Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabras, ganha um desconto aí na compra do seu produto e além disso vai estar ajudando aqui o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manus, os modelos são muito bonitos e além disso te dão vantagem na gameplay, né? Então olha lá, já que não custa nada mesmo. E é o seguinte, pra começar eu quero falar então da terceira e última cratera que apareceu hoje no mapa. Eu tinha comentado ontem que possivelmente iria ser aquele posto avançado do set e de fato foi, né? Foi afetado aí pelos terremotos e ele foi completamente destruído. Agora a gente pode ver no local ali, né? Uma grande cratera, né? Tem loot ali no meio, ainda tem as fendas ao redor, como dá pra ver. Mas enfim, né? Coitado dessa construção, foi completamente destruída. Lembrando que agora, pelo jeito, não aparecerão mais três crateras. Então as três construções afetadas foi uma cafeteria, uma casa e agora, né? O posto avançado do set. Tudo isso, né? Perto ali do centro do mapa, perto mais ou menos de Torres Tortas. Vamos ver o que vai acontecer com as cidades grandes no final da temporada. Tenho certeza que muitas delas, principalmente Torres Tortas, vai ser afetada de alguma maneira, né? Por conta disso. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito de dois itens gratuitos que podem ter sido descartados pela Epic Games, tá? O Firemon, quem comentou aqui, né? Que esses dois itens ali de baixo, né? Uma mochila e um envelopamento foram adicionados nos arquivos na última atualização com o mesmo codinome. Pancake Day, que traduzindo, né? Seria dia da panqueca. Só que ele achou estranho, né? Porque o dia da panqueca é comemorado no dia 1º de março e os dois itens não foram lançados no dia 1º de março, logicamente, né? Que já passou. E, manos, realmente existe o dia da panqueca. Eu nem sabia disso. E é o dia 1º de março. Só que, olhem só, talvez não tenha relação direta com o dia da panqueca, tá? Porque o usuário, né, falou que, na verdade, o nome da mochila, que é essa bonequinha, que se chama Maslenitsa, é um evento russo. E, realmente, olhem só o que diz no Google se você pesquisa. Maslenitsa é uma festa do povo russo que incorpora, né, algumas tradições que remontam a tempos pagãos. É celebrado, né, durante a última semana antes da Grande Quaresma. Isso é, a sétima semana antes da Páscoa. Esse ano, né, começou no dia 28 de fevereiro e foi até o dia 6 de março, numa semana que também já passou. Que, inclusive, né, o dia da panqueca, como eu disse, é dia 1º de março, né, coincidentemente, dá bem ali no meio, tá ligado? E a panqueca, como dá pra ver numa das imagens ali em cima, é um item, digamos que, tradicional dessa festa russa, tá ligado? Então, sim, né, a panqueca tá relacionada com isso. Talvez por conta disso, né, o codinome dos itens era dia da panqueca. E a gente pode ver, né, que essa bonequinha, de fato, né, tem esse design ali um pouco mais russo e tudo mais. Só que os dois itens não foram lançados. Talvez por conta de toda a treta que tá acontecendo, tá ligado? Rússia, Ucrânia, todo mundo sabe. A Epic Games já cortou, né, relações financeiras ali com a Rússia. Já cortou agora, né, participação dos jogadores russos em campeonatos que valem dinheiro, né, e tudo mais. Então, eu acho que foi por conta disso, né, que os itens não chegaram no jogo. E por que eu tô falando que iam ser itens gratuitos? Porque, geralmente, né, que lança, tipo, itens, assim, em evento, de alguma forma gratuita, tá ligado? Como é uma mochila, um envelopamento, não tem nenhum outro item do conjunto, né, não tem skin, por exemplo. Realmente, não faria todo sentido que seriam itens gratuitos. Só que um detalhe, a gente pode ver que o envelopamento, ele tem uma tag de promoção ali no canto esquerdo embaixo. Ou seja, pode ser que ele ainda vai ser lançado. Já a bonequinha russa ainda tem a tag da loja. Então, não sei se ela realmente vai ser completamente descartada, tá? Eu acho mais provável que o envelopamento pode ser lançado em algum momento, mas a bonequinha realmente talvez não, né? Porque o nome dela já é, né, o nome do próprio evento da Rússia e tudo mais. Então, talvez, de fato, ela foi completamente descartada. Não é confirmado, mas tudo isso se encaixa, vocês não concordam? Já que a Epic Games tá cortando, né, relações com a Rússia, né, por conta da treta, os itens iam ser lançados. Mas, talvez, a Epic Games acabou descartando essa ideia. Mas, fique ligado, né, se tiver alguma informação a respeito disso, claro, desses possíveis itens gratuitos, principalmente o envelopamento, que eu acho que ele ainda vai ser lançado. Eu vou estar atualizando vocês aqui no canal, tá? E, gurizar, outro assunto que eu quero discutir com vocês é sobre a falta de empolgação, né, da galera, de hype, basicamente, pro lançamento da próxima temporada. A temporada 2 vai ser lançada já na semana que vem, né, tá muito perto. E, realmente, né, eu não tô vendo a galera comentar muito que tá empolgada. Pra ser sincero, nem eu, tá ligado? Eu tô naquele hype insano do lançamento de uma nova temporada. Inclusive, né, até o Licker Hypex comentou sobre isso hoje aí no seu Twitter. Olhem só o que ele falou aqui. Que nem parece, né, que falta só seis dias pro lançamento da próxima temporada. Aí ele comentou, será que isso é porque a comunidade já experimentou 18 vezes e já não se importa mais tanto com isso? Bom, eu acho que não, né, eu acho que não é por conta disso. Tanto é que o lançamento aqui do capítulo gerou muito hype, né, umas, as últimas temporadas, algumas delas em específico, né, tinha bastante hype sim. Eu acho que é muito por conta do que a Epic Games tá fazendo na história do jogo e também em questão de teaser, né. Teaser, com certeza, gera muito hype. Até o momento não tivemos nenhum teaser, nada, nada realmente, nada foi vazado, né, de fato, da próxima temporada, o que geralmente acontece aí nos últimos dias e que gera hype, né, não tem como negar. Só que essa temporada não tá acontecendo muita coisa. Na história do jogo, por exemplo, a gente pode ver que nessa temporada só teve as escavações da Ordem Imaginada, alguns novos locais, né, tipo aquele local embaixo da montanha, e agora, né, as crateras por conta dos terremotos. E é só isso, tá ligado? Tipo, três crateras ali, não apareceu, né, tanta coisa pra gerar o hype na comunidade. Inclusive, muita gente comentou nesse post aqui do Hypex que nem parece que a temporada tá terminando. Parece que a Epic Games não fez um desfecho bom pra essa temporada, né, pra gerar aquele hype e tudo mais. Eu concordo com isso, né, sendo bem sincero, mas é claro, né, vamos ver, ainda falta uma semana pro lançamento da próxima temporada. O Hypex comentou aqui, né, que falta seis dias, só que lembrando que a data que mostra lá no menu, dia 19, que é o próximo sábado, eu não acho que vai ser lançado aí no próximo sábado, na próxima temporada, tá? Como já comentei, provavelmente acho que vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 22, tá? Mas mesmo assim, né, tá muito perto, daqui nove dias. Então, né, vamos ver, a Epic Games ainda tem tempo, né, de lançar os teasers aí pra gente. Eu acho que vai ter teasers sim, né, vai ter alguma coisa rolando pra gerar aquele hype, né, aí pra gente e tudo mais. Mas, enfim, né, realmente a galera não tá tão empolgada até o momento, né, comenta aí como que tá seu hype em relação à próxima temporada, né, eu acho que nos próximos dias, né, vai aumentar, né, com certeza a Epic Games vai dar alguma dica pra gente, né, vai acabar vazando alguma coisa, né, pra gerar aquele hype na comunidade. E pra finalizar, mano, nos comentando a respeito da skin da Ariana Grande, né, que voltou recentemente na loja, mas a Epic Games avisou no Twitter, né, que o estilo dela tava bloqueado indevidamente. Gente, olhem só, estamos cientes que o estilo Capitã A do traje, a Ariana Grande Astronauta, está bloqueado para jogadoras que compraram ou receberam ele de presente. Estaremos concedendo, né, esse estilo para todos os novos donos do traje em até sete dias após a compra. Então, se você comprou, né, a skin da Ariana Grande Astronauta e não consegue utilizar esse estilo, é por conta disso ele vai ser liberado aí nos próximos dias. Só que a galera, né, comentou que esse estilo, na verdade, ele era de desafios, tá ligado? Então, né, o pessoal que fez as missões na época tá meio chateado, porque agora vai ser liberado de qualquer jeito pra todo mundo. Mas, enfim, né, tá aí então, né, achei interessante avisar vocês, né, caso você comprou esse traje aí na loja. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado então, né, que a temporada já tá terminando. Nos próximos dias, né, talvez alguns teasers vão ser anunciados, como eu falei, eu acho que sim, né, vai ter teaser. Eu acho que a Epic Games vai tá dando, né, um hypezinho aí pra próxima temporada, porque realmente tá bem morto, tá ligado? Tô sentindo que a comunidade não tá tão empolgada assim, né, eu tô incluso nisso, como eu disse, também não tô tão empolgado. Mas, enfim, né, vamos ver como é que vai ser a Epic Games aí nessa última semana de temporada. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. E, claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades bem interessantes. E também, né, saber de alguns itens gratuitos que a Epic Games pode ter cancelado, né, por conta aí da treta, Rússia e tudo mais. Mas, como eu falei pra vocês, né, os itens possivelmente tinham relação com o evento da Rússia aí no início desse mês. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!